Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje nós vamos fazer mais um layout, processo criativo aqui, de um layout usando o mini kit Love, que está disponível à venda lá na loja durante o mês de junho de 2022, por apenas R$ 5,00, ou você pode comprar qualquer produto na loja e lá no seu carrinho, incluir ele como frigente, tá? Aqui eu já tenho o papel que eu vou usar, estou usando o papel de 20, 20 por 25,5, que é o que eu vou usar aqui no meu plástico, tá? No meu álbum, eu já tenho ele recortadinho aqui, não tem necessidade de fazer impressão frente e inverso, é que esse eu fiz, mas não tem necessidade Este papel aqui está laminado, tá? Então ele foi impresso no papel offset de 180g, usando uma impressora Epson L380 e fiz a laminação com BOPP fústio, tá? Mas não precisa necessariamente estar laminado, vou reservar ele aqui, e aqui eu fiz, peguei alguns elementos do kit e fiz embellishments, que são, que nada mais são, de você fazer grupinhos com elementos do kit, ele faz grupinhos de elementos com moldurinhas, que ele chama de cluster, né? Com moldurinhas para as fotos, então aqui eu fiz três impresentimentos, que são elementos para decorar meu layout e fiz três clusters decorados, que são molduras, moldurinhas com elementos e ficou super fofo. Então aqui eu já fiz a montagem de acordo com o que eu queria usar, além dos elementos aqui do kit, eu usei esse arquivo de corte, que está a venda lá na loja, arquivo de corte de casinha, usei ele aqui também neste embellishments, e usei palavrinhas e frases do meu kit de palavrinhas e frases para serem usados no Instagram, tá? Então aqui eu fiz três investimentos e três clusters, que são molduras com fotos para a gente usar no layout, tá? Já coloquei aqui EVA, estou usando EVA de dois milímetros, já coloquei EVA para facilitar minha vida, ó, com todos eles eu já fiz a montagem aqui, ó, com a foto e coloquei o EVA atrás para dar a alturinha, porque a gente já resolveu metade do trabalho, do processo de criação de criação do layout, ó, com a alturinha aqui, com EVA rosa, e aqui também, tá? EVA eu usei aqui na frasezinha, no lacinho e na forma, que a gente já pode reservar os embellishments e os clusters, e vou vir aqui agora para a minha página, tá? Aqui tem meu papel maravilhoso, aquela testiga que vocês já conhecem, maravilhoso, e eu vou usar, eu amo, vários vídeos aqui aqui no canal, usando o papel líquido, e vou usar o papel líquido aqui de novo. A gente vai aplicar, então, um pouquinho do, dessa textura, para compor o layout, tá? Então, vou aplicar aqui o layout, esse minutinho, porque a gente vai fazer uma meleca, e eu já tenho mais ou menos preparado esse layout, que a gente já sei como eu vou criar ele, então, eu vou vir aqui com a ajuda, deixa eu só cortar aqui, tá muito doente, com a ajuda desse EVA, com a ajuda desse EVA, eu vou vir passar um pouquinho do papel líquido aqui no nosso layout, então, eu quero que fique uma marchinha aqui, aqui, deixa eu vir passar, e passar. Aqui, então, aqui, passar neste canto, Eu amo essas páginas provocadas. Você pode usar espátula, pode usar céu, além da pasta do papel líquido, você pode usar também tinta, tá? Eu vou passar em lugares específicos, aonde vai aparecer, tá? Pondo o papel líquido, que ele seca super rápido. Amo esse leão de burro cálculo. Vou passar mais um pouquinho aqui. Vou deixar. Vou deixar. Ele já deu uma secadinha. É legal que ele seca super rápido, tá? Mesmo ele um pouquinho comido, a gente já vai trabalhar com ele aqui, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou posicionar os elementos aqui sem colar, tá? Posicionar os elementos, aonde eu quero que eles fiquem. Essa é a grande vantagem da gente já ter aqui os elementos montadinhos. E os envelistimentos montadinhos, tá? Vou vir aqui com esse macaquinho. Fofo. Aqui vai vir este, aqui vai vir este, aqui, 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 e este nós vamos encaixá-lo aqui. O nosso layout é basicamente isso. Esse layout é basicamente isso, tá? Agora eu vou vir aqui colando os elementos, tá certo? Então, eu vou retirar, os de cima, e vou vir colar esses debaixo aqui. E esse ele não precisa ter altura, então, eu posso vir colar ele aqui. E esse daqui, eu quero ele um pouquinho de altura. E esse aqui, um pouquinho de altura aqui, entendeu? E esse aqui, um pouquinho de altura aqui, entendeu? Já posso vir colar esse aqui, só que eu vou posicionar aqui. E esse aqui. E esse aqui, um pouquinho de altura aqui. E esse aqui... Vamos lá... ele pode até chegar um pouco mais espanhado e agora é isso, aqui e aqui a gente já tem um layout super fácil de fazer, eu já deixei os elementos pré montados eu queria compartilhar com vocês hoje sobre isso um pouco, sobre a ideia de você deixar as fotos nas molduras com algum elemento quando a gente faz esse tipo de elemento, que são as fotos na moldura e uma decoraçãozinha a gente chama de cluster e quando a gente faz os elementos juntos, agrupadinhos, a gente chama ele de endless times tá? e esse então foi o projetinho o layout de ciclo bem simples, bem fofinho e aqui a gente pode colocar alguns outros elementos ainda aqui eu coloquei 3 gotinhas e 3 peras e vou colocar alguns botõezinhos também pra decorar e aí 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 Sentindo falta de água aqui. Vou colocar esse balãozinho aqui em cima. Pra mim, também eu estou sentindo falta de água aqui. Com muito espaço. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. E aqui ficou, então, o nosso layout. Nós trabalhamos com textura, usando o papel líquido. Nós trabalhamos com o volume, né? Com alturinhas. Eu usei o EVA. Tem textura, tem altura, tem camantinha, tem os botões que ficam charmezinho também. Tem arquivinhos de corte. E tem as fotos, né? Só vou fazer os layouts pra vocês aqui, processo criativo, sem as fotos. Mas esse, ele precisava das fotos pra ficar legal, porque as molduras são vazadinhas. Então, não ia dar pra ter muita noção aqui do projeto, tá? Por isso, eu usei as fotos hoje. E a gente falou um pouquinho também sobre cluster. São as molduras. Com decoraçõezinhas que a gente pode deixar pronto. E nós falamos também dos envelestimentos, tá? São os elementos já decoradinhos pra gente usar no projeto. Então, ficou um projetinho bem legal. Com camantinha. Ficou bem fofo. E se você viu esse vídeo até aqui, deixa aqui pra mim nos comentários a palavra LOVE. Eu gostaria de pedir uma gentileza pra você me apoiar nesse projeto de vídeo do canal. Você pode apoiar de várias formas. Curtindo, comentando, compartilhando. Compartilhando nos grupos de Facebook, grupo WhatsApp. ou indo na minha loja Famara comprando qualquer produto. Nós temos produtos a partir de 8 reais. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou curta, não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe com os amigos. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.